Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para falar de Detalhes e Dissonâncias na Música dos Ainur, Ainur Lindale. Esse vídeo foi pedido pela Cristina Casagrande e também em homenagem a três amigos músicos nossos, o Thiago Pontes de Moraes, o Michael Henrique e o meu querido irmão de notas Lucas Nogueira, que sempre faz as músicas aqui de fundo dos nossos vídeos do Tolkien Talk. E o Lucas também me ajudou no suporte técnico com alguns temas aqui. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço. Também fica um grande abraço para o Adriano Mantovani, que eu falei Montovani no outro vídeo, mas é Mantovani. Um grande abraço para o Nathan Andrade, que eu não citei o nome dele no TT da animação do Senhor dos Anéis de 1978. Então, um grande abraço para vocês. Todas as imagens que eu estou usando aqui nas laterais desse vídeo são da mesma artista. É uma artista russa chamada Kimberly. Aqui embaixo está a descrição do site dela, lá do portfólio, vocês podem conferir. Então, todas as imagens são delas. Essa daqui é uma imagem daquela elfa, irmã do Turgon, da Aredel, que ela se casou com Eol, o elfo negro, e teve como filho o Maeglin, que é o elfo que eu mais detesto no Legendário. Então, eu acho muito bonita essa imagem aqui dela dormindo na floresta. Foi assim que o Eol conseguiu conquistar ela. Então, vamos lá. Que raios é esse vídeo? Num papo que eu tive com a Christina Casagrande, quem está no Dragão Verde conhece ela, porque ela fez a dissertação de mestrado dela sobre o Senhor dos Anéis, né? E eu estava falando com ela algumas coisas sobre a dissonância na música. E aí ela teve dificuldade para entender certas coisas e eu percebi que o começo da mitologia do Tolkien é muito mais fácil para quem tem uma compreensão de alguns termos de música. Ou seja, para quem já é músico, para quem toca algum instrumento. E eu acho que fazendo esse vídeo aqui, todo mundo que não é necessariamente músico vai ter uma compreensão mais poética e profunda do começo da mitologia do Tolkien. Então, a ideia é passar pequenos conceitos musicais para que quando você for reler O Silmarillion, porque eu sei que você vai reler muitas vezes ao longo da sua vida, você vai conseguindo ver isso com mais beleza, com mais poesia. É interessante lembrar que tanto a mãe do Tolkien, quanto a Mabel, quanto a Edith, a esposa dele, eram ótimas pianistas. Mas o Tolkien mesmo não tocava nada. E ele não tinha uma ligação muito forte com a música. Ele gostava da musicalidade das línguas, ou seja, da sonoridade da fonética. Não necessariamente de notas e harmonias. Mas ainda assim, ele demonstrou um incrível domínio de certas nomenclaturas que fazem parte dos fundamentos do estudo musical. Então, eu vou intercalar alguns trechos do Silmarillion, com uma pequena explicação sobre o termo musical, e aí eu vou cortar e colocar um videozinho de eu tocando o violão, só para vocês tentarem entender. Eu espero que fique mais claro. Junto do violão também eu vou colocar algumas trilhas que o Lucas Logueira fez para a gente, e aí talvez através do meu violão ou das músicas do Lucas vocês consigam entender melhor isso. O legal é tentar aplicar isso na leitura. Por isso que eu vou pegar os trechos. É claro que isso eu vou fazer muito resumido. Então, quem conhece música mesmo sabe que isso daqui é um resumo do resumo. Mas mais do que isso seria desnecessário. Então, começando do começo, o que é Ainulindale? É a música dos Ainur. Por que é a música dos Ainur? Porque Ainu, em Quenya, quer dizer os sagrados. E Lin, em Quenya, quer dizer música ou cantar. Por isso que as palavras Lindar, quer dizer cantores em Quenya, que é um dos nomes que os elfos Teleri se deram. Então a gente também tem Lindon. Então Lindar, Lindon é sempre de cantar. Então nós temos que Ainu, sagrados. E Lin, música. Música dos sagrados. Música dos Ainur. Então vamos ao primeiro termo. O primeiro termo é tema. E aqui eu coloquei a foto da Amarie. A Amarie é uma personagem que não aparece muito fácil por aí não. Você tem que dar uma estudada no home. Mas ela era uma espécie de namorada do Finrod Felagund antes dele ir para Beleriand. Quando ele foi morto pelo Sauron e voltou para Aman, ele viveu finalmente com a Amarie. Se a Amarie fosse desse jeito aqui eu não ia para Belébia não. Eu ficava em Aman. O primeiro termo é tema porque na primeira frase do Silmarillion nós lemos o seguinte. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento. E eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. Então o que é um tema? Um tema musical é uma sequência de notas ou acordes que geralmente fazem uma frase. Muitas vezes a gente chama tema de frase. Então o que é que ele é? Ele é o âmbito horizontal da música. Ele é uma base para que todo o resto da música se discorra em cima dele. Então ele é uma espécie de cama e o resto da música deita em cima. Vocês vão ver uma base aí, como que é, quatro notas, quatro acordes em sequência, que geralmente sustentam a maior parte das músicas de pop rock. Temo ou frase? Quando o Eru propôs temas musicais, ele propôs uma base, um começo, para que se criasse em cima. O segundo termo é harmonia. E aqui eu coloquei a Lúthien, o ser mais belo que já pisou em Arda. Também uma aquarela da Kimberly, que vocês podem conferir o portfólio aqui embaixo. Fechando o primeiro parágrafo do Silmarillion, nós temos o seguinte. Não obstante de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consoantes e harmoniosos. Tolkien foi muito inteligente ao dizer que os Ainur tiveram uma compreensão mais profunda um dos outros, e se tornaram consoantes harmoniosos. Por quê? Porque uma harmonia normalmente é o som que resulta de duas ou mais notas tocando juntas. E elas têm uma conversa entre elas. Elas ficam bem juntas. Então faz muito bem a ideia de duas músicas ficarem se juntando, e elas trabalharem juntos. Então essa é a harmonia. É como se você tivesse uma conversa entre as notas. Esse é o chamado aspecto vertical da música. Por quê? Porque a gente tem o tema que é a base, e essa harmonia vai oscilando. Então ela tem em termos diferentes da base. Então se um Ainur estava fazendo uma parte aqui, outro pode estar fazendo aqui, e elas conversam, e elas transitam uma entre a outra. Então essa é a ideia da harmonia. Vocês vão ver um exemplo de quando se tocam duas ou mais notas ao mesmo tempo, dentro de um acorde, um acorde formado por três notas, e elas ficam bonitas. Elas ficam harmoniosas. Harmonia. É tão interessante que Tolkien logo em seguida soma os dois termos. Ele fala o seguinte. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso. Disse-lhes então Ilúvatar, a partir do tema que les indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. Nós temos o tema que é a base, nós temos duas ou mais notas em cima dessa base, que serão vários Ainur trabalhando ao mesmo tempo, que seria o acorde, e elas ficam bonitas, consoantes, harmoniosas. O terceiro termo é melodia. Em melodia eu coloquei a Elwing, aqui que eu fiz a leitura do TT100. Eu adoro essa personagem, acho demais. A cena que ela é levantada das águas por humo, para mim, é de tocar o coração, de deixar aquela emoção à flor da pele, ela voando como uma chama pálida sobre uma tempestade. Eu adoro essa personagem, esposa de Arendelle. Então vamos saber o que é a melodia, segundo Tolkien. No Silmarillion é dito o seguinte. Eu, porém, me sentarei para escutar, Eru falando, e me alegarei, pois, através de vocês, uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. Mas o que é uma melodia? Melodia é quando você tem uma sucessão organizada de notas. Então quando você vê essas notas se desenvolvendo em cima daquela base, em cima da harmonia, é aquele famoso lá-lá-lá. Na música pop você tem a voz cantada. E na música erudita você tem um instrumento solando essa melodia. Então a melodia pode ser cantada em cima da base. Alguém faz aquele lá-lá-lá que eu vou colocar no vídeo. Ou você pode ter a base, mas um instrumento, por exemplo, um violino, um piano, solando essa voz. Então ele é uma sucessão de notas que geralmente é o que a gente costuma cantar quando a gente assovia por aí. Melodia. O quarto tema é Sinfonia. E eu coloquei aqui a Melian. Acho muito bonita essa Melian, que é uma orelha levemente pontuda. Ficou muito bonita. Ainda nessa imagem tem o Fengol, capa cinzenta, mas eu coloquei só o rosto dela. Então o que nós temos falando sobre Sinfonia? Na sequência do Sumarilla, eu estou pegando pela sequência que o Tolkien escreveu, nós temos. Então as vozes dos Ainur, semelhantes a arpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos, e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma Sinfonia magnífica. Então quando ele diz as vozes dos Ainur, não necessariamente são vozes. Na música pop é. Você pega aquele boys to men, aqueles grupos que são muito de voz. Então você tem várias vozes trabalhando junto. Então você tem várias melodias ou fazendo pequenas variações da melodia, que é aquela parte cantada, solada. Então ainda vou falar de melodia com arranjos ainda, porque eles trabalham juntos. Arranjos é um dos outros termos que eu vou falar. Mas uma Sinfonia, a grosso modo, é quando você faz soar junto muitas coisas. Então é quando você tem uma série de elementos harmoniosos e de uma forma mais complexa. Ela fica grandiosa. Por isso que Ilúvatar queria que todos cantassem juntos, para que o negócio ficasse magnífico, grandioso. A gente tem isso numa orquestra, que você vê vários instrumentos ao mesmo tempo, mas também numa banda, por exemplo, de pop rock, você pode ver isso, porque você tem a bateria fazendo uma camada, o baixo fazendo outra camada, uma guitarra base fazendo uma terceira camada, a guitarra solo fazendo a quarta e a voz fazendo a quinta. Eu vou fazer algum exemplo aí de linha de baixo, a linha de guitarra base e a linha de guitarra dedilhada. Mas também vou colocar um pedaço da melodia de uma música que o Lucas fez para a gente aqui. Vocês vão entender como isso se soma com vários instrumentos ao mesmo tempo. É basicamente isso. É como se você tivesse camadas de um sanduíche. Por isso que ele fica grande, entendeu? Por isso que a música é grandiosa, magnífica. É como um sanduíche com diversas camadas. Cada camada é um instrumento, sempre de forma harmoniosa dentro do tema, com várias melodias. Então você está vendo como todos os termos o Tolkien foi muito feliz em ter utilizado. Sinfonia, quando você tem muitas coisas ao mesmo tempo. Seria como se fosse um baixo. O baixo faz isso. A guitarra bate e faz. A outra guitarra é a dedilha. E as vozes fazem aquela melodia que eu fiz. Agora vai o termo mais difícil. Quinto termo, que é a dissonância. E para dissonância eu coloquei aqui um casal, que é um casal treteiro do Legendário. Que é o Inen e o Ose, que são os Maiar da Água. Aqueles que são vassalos do Umo. Aliás, o Legendário tem uns casais meio treteiros. Aule e a Havana viviam brigando, mas ficavam juntos. Esses dois também viviam brigando, mas ficavam juntos. O único casal que brigou, brigou, mas não ficou junto foi o Aldarion e a Erendis, a esposa do marinheiro. Então, pessoal, prestem bem atenção nessa parte da dissonância, que é a parte mais importante do vídeo. A gente pode entender um pouco melhor a cabeça do Melkor, ou Morgoth, a partir da dissonância. Olha o que é dito no Silmarillion em dois trechos. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos motivos, é como se fosse uma frase, um outro tema, de sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o termo de Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começaram a conceber pensamentos próprios diferentes daqueles de seus irmãos. Então a gente já fala que ele não estava em harmonia com o tema. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e a música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música à de Melkor, em vez de manter fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor e as melodias que haviam sido ouvidas antes só cobravam no mar de sons turbulentos. Então o que acontece é que outros Ainur começaram a serem induzidos por Melkor a seguirem no tema dele e não seguirem no tema de Ilúvatar. Mas o que é uma dissonância? Existem algumas formas de dissonância. Ele é uma nota que gera estranheza. Sabe aquela nota que você escuta e fica meio assim? Só que ela pode ser uma estranheza boa ou uma estranheza ruim. A estranheza ruim é quando é uma música que você está num tom e alguém bate um tom errado e ela fica fora. Então ela quebra, ela dá uma quebra. Eu vou mostrar para vocês como que é essa quebra. Uma outra forma é quando você faz uma nota de passagem ou quase dá uma modulada na música. Modulada é quando você dá uma brincada no tom dela mas volta. Então às vezes ela dá um charme, ela dá uma quebradinha na música, então ela acaba entrando dentro do tema. Mesmo sendo uma nota fora, ela acaba entrando porque normalmente ela é uma nota de passagem, é uma nota rápida, complementar. Uma dissonância que é forçada. Fica feia. Agora olha como é uma nota de passagem. E o jeito mais legal é quando ela é uma nota que gera tensão mas depois ela é resolvida pela nota seguinte. Então isso acontece muito com os acordes diminutos. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada um desses e espero que vocês entendam porque a dissonância é a parte mais importante para a gente entender o próximo TT que eu vou fazer, que é sobre a aranha, a Ungoliant. Então é importante lembrar que a dissonância foi sempre puxada por Melkor e ela é uma tendência de mudar o tema. No caso de Melkor é mudar o tema, é realmente modular a música, mudar o tom, mudar tudo. Então ela é uma dissonância ruim. Não é aquela dissonância de uma nota de passagem para dar um charme ou uma nota para gerar tensão e ser resolvida na sequência. É realmente uma espécie de ditadura, uma opressão em cima do tema original. A dissonância eu vou aumentar um pouquinho aqui das notas para vocês entenderem melhor. Então seria... Sem dissonância, agora com dissonância. Sem dissonância, agora com dissonância. Está vendo como ela gera uma tensão? E o sexto e último termo é arranjos. E aqui para os arranjos eu usei uma imagem da Celeben, a mãe da Arben, esposa do Elrond. Olha que interessante o que diz no Silmarillion. Após Melkor tentar subjulgar as outras melodias e temas, Eru responde. E afinal, pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar. E elas eram totalmente dispares, totalmente diferentes. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia. Antes, um som uníssono e clamoroso, como o de muitas trombetas, soavam apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência da sua voz. Mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. O que é um arranjo? Eu vou mostrar nos exemplos, mas é basicamente o estilo em que você toca a música. Se você escutar o Roberto Carlos e o Jota Quest, eles tocam a mesma música, que é Além do Horizonte. Mas o arranjo original do Roberto Carlos é meio bossa, tem um andamento leve, tem uma linguagem, uma roupagem totalmente diferente. E a do Jota Quest já é mais cadenciado, acelerado, mais forte. Então é a mesma música, só que tocada de forma diferente. Ou seja, o arranjo é diferente. E o arranjo é a forma de se tocar. Então você pode tocar a música no... Pode tocar uma funkada. Pode tocar uma funkada. A funk é o que eu estava fazendo antes. A funk é o que eu estava fazendo antes. Então é interessante que a música que Melkor estava pressionando os outros Ainur a seguirem ela, ela começou a ser acoplada pela música do Ilúvatar. Então, através do arranjo, a forma de tocar de Eru Ilúvatar começou a pegar essa força do Melkor e trabalhar para dentro dela mesmo. Olha que lindo. Olha esse trecho do Senhor Marillion. Então falou Ilúvatar e disse, poderosos são os Ainur, e mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou o Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota, nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade, e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou." Olha essa frase. Nessa frase o Melkor ficou louco da vida, porque ele está falando que mesmo que você tente mudar os planos de Eru, você está fazendo exatamente a vontade dele, porque nada acontece sem que ele queira. Então até as dissonâncias de Melkor foram condizentes com o plano de Eru e Ilúvatar, e ele criou coisas sem ter consciência disso. Vamos ver alguns exemplos? Vocês vão lembrar da dissonância do Melkor quando a gente for falar no TT do Ungoliant. Mas olha que interessante o que a dissonância do Melkor criou, sem que eles soubessem. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse, Então Melkor tentou atrapalhar a vida do Ungoliant, jogando um frio severo sobre as águas. E aí ele acabou criando o que? A neve e o floco de neve, que ele não queria criar, mas criou e ficou bonito. Então Ilúvatar fala que até isso Melkor fez sobre o próprio pensamento de Ilúvatar. Ele criou a neve e o floco sem querer, porque ele estava tentando atrapalhar o Ungol, mas na verdade fazia parte dos planos. E quando ele tentou atacar as águas com fogo e calor e tudo mais, ele acabou criando as névoas e a chuva. E também as nuvens. Olha que louco! Então é alguma coisa para a gente pensar como é poderoso esse começo da mitologia do Tolkien. Como ele é premiado de música, de ter muita questão cristã aí, mas acima de tudo muita poesia. Então, na conclusão, pessoal, é impressionante. Tolkien não tocava nenhum instrumento, mas tinha muito conhecimento das nomenclaturas e as usou de forma perfeita. Essa é a parte do Silmarillion que mais toca meu coração, porque ela é pura poesia. Mas não estou falando daquela poesia dos versos, estrofes, rimas e métricas. Estou falando daquela de significado, de beleza, aquela que bate fundo na alma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham conseguido entender algum desses termos para que vocês possam reler o Silmarillion com ainda mais beleza e emoção. Uma coisa que deixar aquela lágrima cair. Não deixem de conferir aqui o perfil do portfólio da Kimberly, que vocês vão gostar muito. Vale lembrar que a gente tem uma parceria com a Amazon. Então, se você quer comprar algum livro da Amazon, você pode pedir para a gente o link Inbox, que a gente vai fazer o link para você comprar. E aqui embaixo também tem alguns links já. Então você pode clicar lá e quando você fizer a compra, a compra não vai te onerar em nada. Não tem custo adicional nenhum, mas nós somos comissionados. Aí você ajuda o canal a crescer. Espero também vocês lá no nosso grupo de Facebook, no Dragão Verde, na nossa Fan Page. Sigam o nosso Twitter. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar e ajudar a gente a crescer no canal. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Namariê.